ó seu Ivo vem vindo vem que vem né seu Ivo é nóis ó o pedreiro aí ó o pedreiro tá voltando gente oi amores tudo bem com vocês pois é nós estamos aqui na casinha novamente na nossa tão sonhada casinha que a gente tá construindo que vocês estão acompanhando aí com a gente hoje graças a Deus meu marido tá se sentindo bem é o Ivo ficou 15 dias descansando ele já tava desesperado para fazer alguma coisa aqui na casa tem muita coisa para se fazer né aí eu falei para ele bom já que você quer trabalhar e não tá e tá se sentindo bem vamos terminar aquele rejunte porque o Ivo começou eu não sei se vocês já viram mas a casa já tá toda com piso Ivo colocou piso na sala na rosinha e antes dele ficar ele ter aquele probleminha que a gente achou que era a pedra nos rins né então ele já tinha ele já tinha colocado o piso então hoje a gente tá aqui na casa de novo e ele tá rejuntando ele tá muito feliz ele tá se coçando para voltar a trabalhar né pai já vou mostrar o Ivo aqui para vocês como é que ele tá já tá aqui no batente ó amores olha aqui ó ó o seu Ivo ali ó e aí seu Ivo Alô pessoal tudo de bom para vocês já tô desmoendo aqui ó disse que ele desmoendo você caminha bem mais longe né as coisas acontecem e aí meus amores esse é o piso da da sala que ainda o Ivo tá sabe rejuntando ele colocou tudo piso antes de ficar doente né que ele ficou com aquele probleminha só que faltava rejuntar e hoje ele tá firme aqui no rejunto que ele tá se sentindo bem então eu vou mostrar para vocês aqui ó ele já sabe rejuntou aí eu vou eu já vou começar a limpar para tirar essa massinha branca aqui ó para não ficar muito difícil de sair e depois essa aqui é a cozinha amores essa aqui é a cozinha e aqui é a sala né tudo ela é ela é cozinha americana logo logo a gente vai comprar o mármore para colocar aqui mas eu vou mostrando tudo para vocês e esse lado aqui ó ele já rejuntou agora eu vou limpar e vamos que vamos ó esse é um dos quartos só ele colocou até a a pedrinha aqui que a gente comprou antes dele ficar doente ele já tinha colocado falta essa aqui tá no chão e esse daqui é um dos quartos é o é o é o segundo quarto porque essa casa tem dois quartos um é suíte e esse aqui é o segundo que ele já terminou ele colocou até o outro os 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 rodapé tá vendo ó na parede ó ficou um quarto muito bom ficou um quarto grande né ele já tinha colocado todo o piso agora ele vai rejuntar e aí aqui pode colocar mais água né que já tá bem seco né dá um esboço o rejunte ele já tá bem sequinho depois que terminar tudo e ficar tudo bem seco aí eu lavo, deixo tudo limpinho lavadinho lavadinho nossa amores, olha a diferença que faz o rejunte só o rejunte na obra já faz uma diferença enorme olha aqui, com o rejunte e aqui do lado sem rejunte olha que diferença olha que diferença olha, tá vendo nossa, o Ivo, o Ivo é rápido no rejunte aqui, ó aqui eu já dei uma limpadinha boa já tirei o grosso porque se não tira fica difícil de sair, sabe então eu já tirei bem o grosso aí depois que o Ivo terminar aqui na sala ela estiver tudo sequinho aí a gente vai lavar tudo porque é muita poeira, sabe é muita poeira então pra você ver o piso mesmo a cor dele pra ele ficar bonito mesmo só depois de lavado mesmo aí vai tirar toda a poeira e logo, logo, amores eu vou comprar o mármore desse balcão aí americano a gente já tá vendo o preço logo, logo eu vou mostrar pra vocês tá bom vai ter, sabe balcão aqui e vai ter balcão aqui também nossa moça eu tava falando pro meu marido a diferença, né os quartos é com laje e aqui a sala e a cozinha é com eternite só que nós vamos colocar o fogo então ela vai ficar bem mais fresquinha aí eu tava vendo como aqui tá quente e aqui é fresquinho porque é a laje então o piso tá fresquinho tá geladinho e aqui tá mais quente mas é o único lugar que é com eternite é na cozinha e na sala os quartos a suíte e a área de serviço toda é com é com laje então fica bem mais fresquinho mesmo mas logo a gente vai colocar também a área na frente aí vai ficando cada vez mais sombra vai ficando mais fresquinho na casa, né olha que calor gente aqui tá um calor um calor mas vai ser bom porque vai secar rápido esse rejunte, né pai verdade o livro já tá terminando já vou mostrar pra vocês hoje nós vamos deixar secar bem e amanhã a gente vem pra lavar tudo porque essa casa tá precisando de dar uma lavada e desde que a gente começou a construção é muito pó, né e agora com esse sabe, região de seco já vai dar pra gente dar uma boa limpada uma boa lavada tá bom? porque a gente já tá na fase dos acabamentos então vai a gente tem que lavar mesmo pra deixar tudo limpinho bom, amores agora eu tô varrendo aqui o quarto porque meu marido vai rejuntar esse quarto também bom dia, amores já é outro dia e hoje nós vamos dar uma limpada aqui ontem meu marido rejuntou tava muito calor muito sol quente então com certeza tá bem sequinho a gente vai dar uma limpada porque tem muita terra como não tem a porta da frente ainda e não tem os vidros da cozinha ainda então a gente a gente fecha mas mesmo assim é muita poeira então hoje a gente vai dar uma lavada e depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou tudo limpinho tá bom? preparate seu amigo vamos pro sol ali bom pessoal bom dia hoje estamos aqui vamos fazer uma lavada geral nessa casa que é um terro de um tambo vai ficar lindo demais já deu um bom monstro pra vocês aí então vamos lá vamos trabalhar ai tá bom gostou o corpo tá fresquinho é muito acerta vai fazer um bom monstro que brilha Ai, que gostosinho. Ai, que gostosinho, que eu avanço os novinhos. E no espinho, novinho, ai, que gostosinho. E no espinho, no espinho, no espinho, no espinho. E no espinho, no espinho, no espinho. E no espinho, no espinho, no espinho. Diminui. Estamos jogando água, pessoal Lavamos tudo aqui Esse tanque estava preto de terra Lavamos o banheiro Jogamos água nos azulejos Saiu muita terra E agora estamos lavando aqui fora E a porta Que tinha muita terra Nesses negocinhos Agora estamos limpando tudo Vamos deixar a casa limpinha Sem poeira Seu Ivo adora fazer isso Quer ver seu Ivo feliz É dar uma mangueira para ele lavar Ele ama Mangueira é tudo, né? Bom, amores A gente deu uma boa lavada no piso Olha Está tudo rejuntadinho Olha que bonitinho Ai, quando eu lembro que isso aqui era um buraco E agora Olha aqui, lavamos tudo Tudo rejuntadinho Olha que bonito que está o piso E a gente lavou, amores Aqui a sala Está com tudo rejuntadinho Está secando Ai, agora de manhã é tão fresquinho aqui Gente do céu, viu? Deixa eu mostrar para vocês O Ivo vai simular para vocês Aqui ele vai colocar a torneira Só para que vocês tenham uma ideia Porque a gente não vai colocar agora Porque aqui vai azulejo Então ele só vai colocar Só para que vocês tenham uma ideia De como ficou aquela minha torneirinha Que eu comprei pela Shopee Eu estou apaixonada por ela Eu vou comprar outra lá para a pia Da minha casa também Que eu gostei Olha que facinho Que o Ivo está colocando Só que a gente não vai colocar agora, amores Porque não tem azulejo A gente vai colocar aqui Azulejo A gente só está É só para ver como é que vai ficar É uma simulação É uma simulação Ai, que bonitinha Ai, que linda Ela é bem facinha de colocar, viu, amores É só para que vocês tenham uma ideia De como que vai ficar aí Aqui eu vou colocar azulejo Aqui, está vendo? Essa parede vai azulejo Tudo azulejo Tudo azulejo em cima E essa também A gente, a princípio A gente não estava querendo colocar nessa Porque ia gastar muito Mas nós vamos colocar nessa também Porque vai ficar bonita a cozinha Olha aí, amores A pia, já está assim Olha que bonitinha A torneirinha Gente, paguei baratinho nessa torneirinha Ai, ai E é isso, amores Olha, seu Ivo Está contente, seu Ivo? Muito Muito contente E feliz Hoje já fizemos a higienizada Limpamos Já passamos Todo o piso Fizemos Está tudo limpinho Ficou tudo muito lindo Aqui o quarto também Todo já rejuntadinho Ele está secando A gente lavou tudo Lavamos a janela Tudo isso vai ser pintado Amores A janela vai ser pintada As portas vão ser pintadas Olha aí que bonitinho Ai, que lindo, amores E está tudo limpinho Está gostoso Eu já estou com vontade De ficar aqui Sabe, criança Quando tem um brinquedo novo Já quero ficar nessa Já estou imaginando A minha geladeira aqui Meu fogão aqui Meu fogão ali Naquele cantinho Ai, meu Deus Amores Seu Ivo Termina aí o vídeo Então O vídeo de hoje Foi esse Faltam algumas coisas ainda Mas já estamos Finalmente Mas nós vamos mostrando tudo Estamos muito Mas muito Mas muito feliz Muito feliz mesmo Por Sabe Porque para quem tem dinheiro É muito fácil Faz tudo na hora Tudo Mas assim também É muito gostoso Você vai Vencendo cada Cada etapa Cada etapa Sabe E a gente A gente dá graças a Deus Mesmo sem dinheiro Mesmo aos pouquinhos Um dia a gente chega lá Com certeza E para você que está fazendo também A sua casinha aos pouquinhos Tenha fé Força Coragem Que você vai chegar lá também Bom, amor Está tudo limpinho Tudo gostoso Nossa Fazia tempo que a gente queria fazer essa limpeza Porque estava muita terra E agora está tudo limpinho Nossa, gente Não estou querendo nem sair daqui Assenta o dedo no like Como diz o meu marido E até o próximo vídeo Tchau Tchau, pai E obrigado por as orações de vocês aí Por a minha saúde Já estou bem Graças a Deus Continuo tomando muita água Muito chá Isso Para poder terminar isso aqui Tá? Um abraço grande Um Beijo no coração Tamo junto Sempre Tchau Obrigado Obrigado